Eu imagino que eu tô passando por um dilema muito parecido com o que vocês mesmos estão passando toda vez que eu me intero sobre a resposta que o presidente Jair Bolsonaro e seu núcleo de apoiadores e fanboys como eles estão reagindo em relação ao risco da epidemia causada pelo coronavírus. É sempre a mesma dúvida que eu tenho. Esses caras são realmente tão burros assim ou tem algum nível de maquiavilismo? Não sei se essas palavras existem. É um nível meio maquiavélico de uma espécie de xadrez 4D. É algum tipo de planejamento bizarro? É alguma tática da perpetuação do seu poder? Porque tem certas coisas que têm acontecido recentemente com esse negócio da epidemia que, assim, eu não... Nenhuma das duas me parece... Tem alguma terceira opção? Porque eu não consigo acreditar que alguém é tão burro assim e, ao mesmo tempo, eu não acho que eles são inteligentes o bastante pra manipular a situação de forma que os gere algum tipo de benefício a longo prazo. Eu não acho que eles são... Eu não consigo acreditar que alguém é nem tão burro assim, nem tão inteligente assim. Eu me pergunto se não há alguma terceira opção que eu tô negligenciando. Porque o que acontece? Ontem, Eduardo Bolsonaro fez o seguinte tweet. Tá aí na tela. Vou ler pra você. De olho na economia, Itália muda a estratégia contra o alarmismo. O Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e que tem o ouvido do seu pai, porque a família Bolsonaro é toda enfurnada no poder público. Que desgraça, mano. Na postagem, Eduardo Bolsonaro incluía um link pra uma matéria do El País. E a chamada da matéria é o que você vê aí no print. Itália muda a estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. E a matéria fala sobre isso. Por que que Eduardo Bolsonaro postou esse link? Duas interpretações. A interpretação imediata e a interpretação agora, depois do ocorrido. A interpretação imediata, e que é a mais lógica e óbvia, é que Eduardo Bolsonaro está ideologicamente alinhado com seu pai, que chama repetidamente o coronavírus de gripezinha, fala que só os velhos precisam se preocupar com um descaso absurdo, com uma galera que é boa parte da sua base eleitoral, né? Búmeros, pessoal mais velho, me surpreende muito o descaso que Bolsonaro exibe quando se refere a esse demográfico que o elegeu, ajudou a eleger. E é por isso, ele compartilhou isso, porque o que ele quis dizer sem dizer é o seguinte, tá vendo, ó? Até lá na Itália, que a situação está mais grave, eles não estão com esse alarmismo todo, eles estão ainda se preocupando com a economia, né? Seria irresponsável da nossa parte não se preocupar com a economia. Então, olha, siga o exemplo da Itália. A Itália está tentando ainda mover as engrenagens econômicas do país, não pode se render, não pode sucumbir ao sensacionalismo, alarmismo, medo, pânico. Beleza, né? O que o Eduardo Bolsonaro não percebeu, porque essa corja de idiotas, irresponsáveis, criminosos... Mano, eu sou só youtuber, cara. Eu só tenho um canal no YouTube que nem é tão grande assim. Eu falo com, em teoria, 500 mil pessoas, mas não é todo mundo assim que assiste meus vídeos, né? Um vídeo com bom rendimento, digamos assim, eu alcanço 100 mil pessoas, né? Eu só me comunico com, digamos assim, 100 mil pessoas num dia bom. Nem eu teria essa irresponsabilidade de fazer o que o Eduardo Bolsonaro fez com essa postagem. Porque pessoas mais atentas, e vários esfregaram isso na cara do deputado, notaram que o artigo é antigo. Ele é de fevereiro. Ele é de antes da Itália ter se tornado o foco europeu da doença. Antes de mais de 7 mil pessoas terem morrido. Esse artigo, ele é basicamente uma cápsula no tempo. Ele é um alerta pra idiotas como Eduardo Bolsonaro, seu pai e seus apoiadores. Que olha só, quando não se leva a sério, quando se prioriza... Não, mas a economia, não, mas não sei o quê. Quando se prioriza isso, vira um pandemônio. Muitas pessoas morrem. O sistema público de saúde vai entrar em colapso. Não, não é só velhinho. Até agora, até agora... Pra tu ver o desserviço que esses filhos da puta estão fazendo. Quando eu tento conversar sobre o assunto no Twitter, compartilhando notícias sobre a parada e tal, vem algumas pessoas claramente ideologicamente alinhadas com o presidente, que repetem suas falas irresponsáveis e estapafúdias. O que é um testamento de que, realmente, o que esse imbecil tá fazendo está moldando a opinião pública e, o que é mais perigoso, as suas ações. Os caras falam assim, mas Izzy, é só os velhinhos que tem que se preocupar com isso. É só os velhinhos. Repetindo o discurso que esse cara deu em rede nacional. O que eles não parecem entender é que se todos os velhinhos estão ocupando os leitos de hospitais, ocupando os médicos, as enfermeiras, os laboratórios, o UTI, o caralho, ventilador... Mano, o sistema entra em colapso. Aí tu, sei lá, tem um acidente de carro e não tem ninguém pra te socorrer, filho da puta! Tu entende isso! Vocês conseguem entender isso? Que o problema, quando a gente fala de coisas como achatar a curva, o problema não é só essas pessoas com comorbidades que vão morrer porque já tem pneumonia, já tem, sei lá, diabetes, já estão... Sistema imunológico comprometido. O que já é absurdo você tratar dessas pessoas com indiferença como se eles morressem e não fossem fazer grande diferença, né? Já é um absurdo, já é uma falta de empatia bizarra. O problema também é que se toda essa galera tá ocupando o sistema de saúde, você não vai ter médico pra te atender, a sua mãe, seu irmão, seu filhinho... Esse cara não consegue entender isso. Mas, enfim, voltando aqui ao assunto, né? Eduardo Bolsonaro, deputado federal, um cara que tem ali o ouvido de seu pai, que é o presidente da república, vai ir pra um público de quase 2 milhões de pessoas. Ir pra um público de quase 2 milhões de pessoas, que é o número de seguidores que ele tem no Twitter. ele vai e compartilha uma notícia antiga, que irresponsavelmente sugere que o certo a fazer é abrandar as preocupações com o coronavírus, voltar todo mundo às ruas, volta ao trabalho, não dá nada, é só velhinho, é só 2% de pessoas que morrem, né? Eu ouvi esse número que tem citado várias vezes, ah, é só 2% de pessoas que morrem. Se você morre em São Paulo, 2% de pessoas é 240 mil defuntos. Você acha que tem cemitério pra isso tudo? Você acha que tem... Mano, a irresponsabilidade, assim, canalha criminosa dessa corja me choca, porque volta aquele negócio. Eu não sei se ele é tão burro, na verdade, vindo da aula bolsonarista, isso não deveria ser uma grande surpresa, mas ele é tão burro que ele leu a chamada, viu? Itália, não está mais se preocupando, para o calamismo, volta pro trabalho, gira a economia, ótimo. Isso confirma o meu viés ideológico, vou postar isso pra milhões de pessoas que me acompanham irresponsavelmente, moldando a opinião popular, usando um artigo que é anterior ao problema que a Itália enfrenta agora. O problema que a Itália enfrenta agora é justamente o resultado de ter abrandado as preocupações e o isolamento social, o distanciamento social, e aí está o resultado que a gente vê agora, né? O foco europeu do Covid-19, que é o nome da doença causada pelo coronavírus. Quando confrontado com esse fato, milhares de pessoas falam, ô, seu imbecil do caralho, seu irresponsável, você tem um megafone que alcança duas milhões de pessoas, você é o filho do presidente, você está lá intimamente ajudando a moldar a ideologia, a resposta do cara em relação a isso, você vai e fala pras pessoas, você ventila essa noção de que tem que votar pra Romero, votar de boa, um país que já está enfrentando um nível de ruído, o sinal e o ruído, está uma confusão, porque os governadores fazem de um jeito, os ministros, a equipe técnica diz uma coisa, aí o presidente vai e em rede nacional diz outra, e fica aquela confusão, e aí o Mourão, vice-presidente, vai lá e, não, porque o presidente estava meio equivocado, foi bem esquecido, fica aquela... Mano, no momento de uma possível catástrofe no horizonte, esse barco completamente à deriva, que é o governo federal brasileiro, é desesperador, e nem aí eu moro, nem aí eu moro, e é desesperador. Então, quando várias pessoas foram lá e falaram, ô, seu imbecil, irresponsável, criminoso, do inferno, esse artigo é antigo, que é que esse filho de uma puta feia, é até errado xingar a mãe do... O desgraçado vai lá e apenas apaga o artigo e pronto. E aí começam as especulações. Será que isso aí foi, na verdade, um xadrez 4D? Tipo, ele está jogando isso porque ele sabia que era falso, mas ele está manipulando a opinião do gado que o acompanha, que recebe tudo o que é dito pelos bolsonaros como evangelho. Então, ele já sabia, ele sabe que não vai causar um grande prejuízo no seu capital político, digamos assim, porque só quem vai apontar o erro dele vai ser gente que já odeia, o gado vai ignorar que houve um erro, não vai mudar de ideia, foi algum tipo de jogada pensada. Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Eu não acho que eles são inteligentes o bastante para esse nível de planejamento maquiavélico. Eu acho que talvez seja só burrice absurda. Irresponsabilidade... Novamente, eu sou só youtuber. Eu sou só youtuber. Eu não cometeria a gafe, a irresponsabilidade, de postar um link assim para provar o meu ponto. Veja como eu estou certo, veja como meu pai está certo. Uma parada que coloca em risco a vida de potencialmente milhões de pessoas no nosso país. Os caras lidam com o cargo, o local onde eles ocupam, na esfera do discurso político, discurso social brasileiro, eles lidam com isso com tanta irresponsabilidade que é chocante para mim. Tipo, eles não se preocupam com a própria reputação. Porque é assim que eu penso. Se eu, que sou um comunicador de influência de internet, tenho 500 mil pessoas que eu acompanho aqui no meu canal. Se eu faço uma postagem como essa, irresponsavelmente, compartilhando algo que é antigo, que na verdade prova o contrário do que eu estou tentando provar. E é uma gafe ridícula, uma vergonha absurda. Eu me preocuparia com a minha reputação, agora como é que vão me levar a sério quando eu estiver falando alguma coisa. Eu pensaria na melhor forma de me retratar por aquilo, de uma meia culpa, tipo, eu errei, eu compartilhei no afã de provar que estava certo, cometi uma irresponsabilidade, desrespeitei a confiança que vocês colocam em mim, vou me precaver para que isso nunca mais se repita, porque é vergonhoso para mim. Mas não, o cara paga e pronto, ficou por isso mesmo, voltou hoje mesmo a continuar falando, ah, mas a economia, o coronavírus, mano, vocês elegeram, eu descobri isso no outro dia. Tem um nome para o tipo de governo que a gente exerce no Brasil. Existe um termo técnico, intelectual, acadêmico, para o tipo de governo que a gente tem no Brasil. Não é democracia, não é república federativa, não é nada disso. É caquistocracia. Esse é um termo que existe mesmo, eu descobri no outro dia. Caquistocracia é uma palavra derivada de duas palavras gregas, que é caquisto, que significa literalmente o pior, e kratos, que é governo, poder, controle. Caquistocracia é o governo feito literalmente pelas piores pessoas possíveis que poderiam estar naquele cargo, as piores pessoas possíveis. E é isso que infelizmente a gente tem no Brasil. Não é novidade, a caquistocracia brasileira não é algo que aconteceu quando o Jair Bolsonaro foi eleito, mas agora está escancarado, porque a gente tem uma epidemia global que está matando milhares de pessoas ao redor do mundo. A gente tem exemplos de países que abrandaram as precauções e as recomendações de todos os órgãos de saúde, todos os profissionais, pesquisadores, todos eles. Abrandaram, e aí deu uma merda absurda. E a gente tem um governo que fala assim, é, a gente devia fazer isso mesmo. Não percebendo que o artigo que sugere que isso é a melhor alternativa, é antigo, e foi provado que aquilo não funciona. E em vez de pensar, porra, mano, talvez isso aí prova que eu estou errado, talvez a gente veja, na porra nenhuma, tem que votar mesmo, economia, e não sei o que, gripezinha, é desesperador, desesperador um negócio desse. Eu li na matéria aqui recente que os governos, está rolando um motim, não sei se esse é o termo mais apropriado que motim, é um termo militar, os governadores se reuniram sem o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, cortando o governo federal do processo, estão entre eles mesmos tentando coordenar uma resposta, que provavelmente vai ser muito melhor do que esses malucos estão fazendo. O que adianta o presidente, eu lembro que na época da eleição, o que meus amigos bolsonaristas falavam é o seguinte, beleza, a gente sabe que ele não é exatamente o cara mais preparado e tal, mas, ele tem uma boa equipe, ele vai colocar uma equipe de pessoas bem capacitadas e tal, e eu até por um período até assim, é, de repente, o presidente não é o cara que mais manda a gente tudo, tipo, o gabinete vai, não, mas o que adianta se a equipe técnica e o Ministério da Saúde está todo mundo falando uma parada e o cara vai na contramão dessa porra. A pergunta que eu faço aos poucos, imagino, Bolsonaro e esquerda me acompanham, meus amigos que são apoiadores do Bolsonaro e tal, eu te faço uma pergunta, quem que você acha que está certo em relação a essa epidemia? A Organização Mundial de Saúde, são todos os infectologistas e epidemiologistas, cientistas, médicos, enfermeiras, profissionais de saúde, a sua própria equipe técnica, tipo, todo o mundo inteiro está considerando isso como uma parada séria e praticando isolamento social e tentando fazer formas de usar os fundos do governo, da União, para movimentar a economia, para sustentar o povo durante esse período. São esses, é a esmagadora maioria dos profissionais especialistas na parada, os outros governos ao redor do mundo, ou um ex-paraquedista do exército. É ele que está certo, porque se for, estão devendo aí para ele um Nobel de medicina, de química, de tudo, da paz até, porque porra, eu entendo que vocês veem Bolsonaro como um ídolo, praticamente uma divindade na terra, mas você tem que ser literalmente maluco para achar que esse cara, um capitão, reformado do exército, ex-paraquedista, esse cara manja mais da parada do que todos os especialistas ao redor do mundo. E o pior é que você se comporta como se ele realmente manjasse, o que não melhora a situação, porque o cara já se acha o pica das galáxias, já tem um monte de, literalmente milhões de pessoas chupando seu ovo para tudo que ele fala, batendo palma para os intempérios, para o temperamento de quinta série com a qual ele responde críticos e ele aborda a mídia, né? Só vão piorar a situação, mano. Vocês estão jogando lenha na fogueira, mano, é sério. Para de apoiar esse maluco.